E... Fala aí pessoal, beleza, estamos aqui de volta pessoal, estamos aí com um novo jogo, novamente tá aqui o palhacinho do diabo, a menininha do capeta, é isso aí, e vamos embora, vamos dar aqui um play, espere aí, rapidinho, que eu tô ajeitando aqui as coisas, beleza, vamos embora, vamos ali que ela já tá piscando uma luzinha aqui, estamos aqui com um fone novo, vocês podem ver que a cada dia a gente tá evoluindo, beleza, ou F que acende a lanterna, vamos embora, tá aqui o céu, vamos aqui, vamos hoje aqui, nós tá aqui de peito aberto, estamos dispostos, pode vir qualquer coisa aí que não vai acontecer nada, que hoje eu tô aqui de... aí ó, vi ó, tô de boa, Vamos aqui, ó, eu tô virando rápido aqui pessoal, é que eu já sei um pouco desse jogo, é que é assim, eu já tinha feito uma parte certa, só que aí o que, não deu muito certo o vídeo, o vídeo não deu certo, não sei que bugou lá o freps, não deu certo, o... as partes ficou tudo cortada, e eu não consegui encaixar tudo direitinho, vamos de volta aqui, vamos pegar aqui, peguei aqui a chave, vambora, Uma aqui que hoje na estrada de peito aberta, tem, pode vir qualquer um, pessoal meu, eu queria pedir desculpa a vocês aí, que no meu vídeo de agradecimento, eu fiz uma voz meio que estranha no começo, e muita pessoa foi atingida, que eu falei assim, que eu passei muitos e tal, mas não foi uma indireta pessoal, foi uma brincadeira só, e as pessoas interpretou mal isso, Então pessoal, eu pedi até o raciocínio, vamos continuar aqui, as pessoas ficaram reclamando de mim e tal, falando que, que eu era, que eu era exibido, que eu não precisava expor meu canal a ninguém, Vou ver o que que tem aqui, não tem nada aqui, tem aqui a fogueira, que eu precisava ficar exibindo meu canal pra ninguém, Mas pessoal, não foi pra mim exibir, nem pra expor o canal de ninguém, foi uma brincadeira, Eu não queria fazer isso, se as pessoas entenderem errado, me desculpa aí mano, mas não era a intenção, vai fazer o que as pessoas... Ai! Ô velho, que que é isso mano, vamos continuar aqui, não foi essa a intenção, mas fazer o que né, Que susto, vamos aqui continuar velho, tô morrendo, cadê o som mano, não tem som esse jogo, Tá tenso velho, vamos continuar, Ah mano, pra que eu fazer esse barulhinho velho, você é louco mano, Ah mano, tô com medo, acho que eu vou desistir, Então pessoal, voltando ao raciocínio, me desculpa aí, pelo aquele meu outro vídeo, é isso aí, vamos aqui continuar, Ah, uma floresta, O que eu tenho que fazer por aqui? Nossa, muito milho, Milho, Olha velho, Sinal que aqui tem muita galinha, Não, nada a ver, Vamos aqui continuar, Muito milho, muitas plantações de milho, Tô perdido aqui, Que que é isso meu jogo? Pera aí, Dá pra me entrar aqui? Não, Acho que deu uma bugadez ali, Vambora, Muito milho, Que isso? Ai, 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 Que que é isso? Que que é isso? Ai, peraí, Ai, que que é isso? Ai, Que que é isso? É o Jason da Serra, O Jason, Ô velho, Ô mano, Que isso? Ô mano, Não faz isso comigo não, Véi, Que que eu fiz isso? Nossa, Véi, Isso fica rindo da minha cara ainda, Mano, Esse Daniel, Que medo, Pra onde eu tô indo? Voltei tudo de novo, Botei tudo de novo aqui, Mano, Afé, Véi, Que susto, Mano, Que merda, Mano, Que que eu tenho que fazer aqui? Afé, Que bosta, Véi, Bosta, Véi, Nossa, Eu perdi tudo o meu caminho aqui, Mano, Agora vou louco, Esse vídeo, Aqui, Não dá pra me entrar, Mano, Eu nem sei o que eu tenho que fazer aqui, Nossa, Véi, Que susto, Mano, Vê se eu não grito mais também, Me caguei, Véi, Vê que o vizinho vai achar, Deixa eu baixar o nome aqui, Não, Mano, Não, Véi, Tá bom já, Não, Deixa eu muito alcanço, Senão você vai dar uns gritos, Pessoal, Eu não recomendo ninguém jogar esse jogo, Véi, Porque esse jogo aqui é do, É do, Aê, Achei, Vou colocar a sério, Oxi, Ah, Tá trancada a porta, Mano, Tá trancada, Tenho que achar uma chave, E agora? Você já pegou uma chave na outra casa? Não, Mas é para abrir a outra, Deixa eu ter que achar uma chave, Vamos aqui procurar, Vamos aqui, Acho que deve estar por aqui, Mano, Ou deve estar nesses arbustos, Arbustos não, Nesses milho, Pessoal, Vocês pensam que eu estou brincando, Mano, Eu me cago fácil, Eu não sei porque eu jogo esse jogo, As pessoas me perguntam se eu não sonho à noite, Graças a Deus eu não sonho não, Mas eu fico apreensivo, Tá ligado? Tipo, Você está de boa assim, Você acaba ficando apreensivo com as coisas, Eu estou voltando toda hora para o mesmo lugar, Acho que é para cá, Acho que é para cá que tem chave, Vamos ver aqui, Se não tiver, Beleza, Nossa, Olha isso, Mano, Caraca, Está tudo para fora, Fogueirinha, Papo, Não vou apagar essa luz não, Bacon, Ah não, Reicon, Sei lá, Está escrito aqui, Mas beleza, Mano, Não dá para pegar a faca, Vamos pegar a faca aqui, É, O Daniel está falando aqui no vídeo, Entendeu, Gente, Por isso que eu estou conversando um pouco, Ah, Mano, O que eu tenho que fazer, Está aqui a cadeira de rodas, Estou perdido, Estou com muito medo, Nossa, Meu coração está a mil, Sem zileira, Está a mil, Eu acho que, Mano, Eu não sei se eu vou continuar fazendo vídeo de terror, Mano, Você é louco, Meu Deus do céu, Então, Vê só, As pessoas me perguntam, Se eu sonho à noite, Então, Eu tenho muita apreensão, Muita apreensão, Muita apreensão, A noite, Fica apreensível, Fico pensando, Mas, Eu não tenho medo, Eu não sonho com essas coisas, Mas, O importante é isso, Eu acho que vocês adoram, Ver eu me cagando, Né, Vocês adoram, Aí, Mano, Eu entro aqui, Mas, Não dá, Está trancado, Aí, Está trancado aqui, Aff, Véi, Pessoal, Vou encerrar o vídeo por aqui, Espero que vocês tenham gostado, Pessoal, E é assim, Eu vou ver, Eu vou procurar direitinho, Depois aqui, Aí, Depois que, Eu vou fazer a parte 2, Depois que eu achar, Aí, Eu faço, Volto de novo com o vídeo, Espero que vocês tenham gostado, Eu me caguei aqui, Mano, Mas, Beleza, Né, Fazer o que, Eu estou com muito medo, Eu peço desculpas, Aí, A qualquer coisa, Se vocês, Não gostaram do meu vídeo, Se vocês gostaram, Valeu, Se vocês não gostaram, Valeu, Também, E é isso aí, Dá um gostei, Favorita, Curte aí, Se inscreva, Pessoal, O mais importante, Vamos mandar um papo reto, Agora, Um papo reto, Olha aqui, Nos meus olhos, Entendeu, Nos meus olhos, Se liga aí, Você vê meu vídeo, Se você gostou, Clique em gostei, Se você não gostou, Tudo bem, Se você gostou mais ainda, Favorita, Se você gostou muito, Do que mais ainda, Comenta, E se você gostou, Muito, Do que muito, Do que muito, Se inscreve, Ou se não, Mesmo assim, Você se inscreve, Porque, Você se inscreve no canal, Você acompanha os vídeos, Entendeu, Você acompanha, Acompanha, Você, Todos os novos vídeos, Que eu vou postar, Entre eu e o Daniel, Você que está vendo, Meu vídeo pela primeira vez, O nosso canal, Tem que construir, Dois integrantes, Eu e o Daniel, Depois eu ver, Vocês ver o vídeo deles, Entendeu, É, Se você quer acompanhar, Se inscreve, Pô, Você se inscreve lá, E já era, Toda vez, Que postar novo vídeo, Você vai lá, Em minhas inscrições, Que está na fanpage, Do, Do, Do YouTube, Que é a primeira página, E você vai lá, Aí você desce um pouquinho, Dependendo de quantas inscrições, Você tem, Você vai ver lá, Mica é 13734, Você vai ver o meu novo vídeo, Que eu vou postar, Aí vai aparecer lá, Quantos dias eu postei, Ou quantas horas, Que eu já postei o vídeo, É assim, É mais fácil, Para você acompanhar, Entendeu, Se você gostou, E quer acompanhar nos vídeos, Se inscreve, Entendeu, É, Por favor, Se vocês, Vocês são muito que me ajudam, Vocês não sabem, O quanto eu sou grato, Vocês não sabem, O quanto eu sou feliz, Por sempre, Sem inscritos, Que eu estou, As pessoas tiraram, Meus inscritos, Eu não sei porquê, Mas tudo bem, Eu não, Tudo bem, Eu valeu, Também, Que vocês que já foram inscritos, No meu canal, Eu não, Não fico chateado, Entendeu, Eu falo, Valeu, E o importante, É que vocês, Um dia, Já assistiram meus vídeos, Até que, Mesmo assim, Vocês já tiraram os inscritos, É isso aí, Espero que vocês tenham gostado, Se não gostaram, Me desculpem, É isso aí, Escreve, Gostei, Favorita, E eu estou me cagando, Estou com meu coração, Super acelerado, Fala, Tchau, Tchau, E aí galera do YouTube, Beleza? Então galera, Aqui quem fala, É o Daniel, Do,